E uma pesquisa do IPESP divulgada hoje apontou as intenções de voto para presidente dos eleitores brasileiros para o ano de 2022. O ex-presidente Lula aparece na frente. Mil pessoas foram ouvidas por telefone. Pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, divulgada nesta sexta-feira, conversou por telefone com mil pessoas de 16 anos ou mais, de todas as regiões do país. Com cotas de sexo, idade e localidade. E controle de instrução, renda e intenção de voto presidencial em 2018. A pesquisa aponta o ex-presidente Lula do PT que segue na liderança com 44%, um ponto a menos que na última pesquisa realizada no dia 22 de abril. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo nas intenções de voto, com 31%, mesmo o patamar de duas semanas atrás. Depois deles, aparecem estáveis. Ciro Gomes, do PDT, com 8%, João Dória, do PSDB, com 3% e André Janones, do Avante, apresentou 2% das intenções. Simone Tebet, do MDB, oscilou de 2% para 1% e Luiz Felipe Dávila, do Novo, marcou 1%. Outros candidatos não chegaram a 1%. Brancos, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos marcam 8%. Indecisos representam 2% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos. Pois é, Vinícius, esse ano é um ano eleitoral, as pessoas estão de olho aí nas pesquisas. Só para fazer também um pontuação importante, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, essa pesquisa que vocês acabaram de conferir, sobre o número BR 03473, barra 2022. Vinícius, eu acho até engraçado que toda vez a gente entra para falar aqui sobre esses números, sobre esses dados, sempre tem alguém que manda assim, essa pesquisa é comprada, de onde é que vocês tiraram esse número, vocês são esquerdistas, não é nada disso. As pesquisas não são feitas pela imprensa, são institutos sérios que fazem as pesquisas e são vários os institutos, inclusive através de registro como este que eu acabei de passar para vocês que me acompanham. E não é apenas uma questão eleitoral, existem outros dados importantes na pesquisa também, Vinícius. Pois é, Elias, é importante ressaltar também, pode gerar dúvidas de ter sido levado em consideração apenas mil pessoas, mas justamente essas variáveis que a gente mostrou na reportagem servem para tentar aproximar o máximo possível da realidade que a gente deve encontrar neste momento, como a gente fez, como a pesquisa foi feita em maio, mas como deve ser encontrado lá em outubro. Como você falou, Elias, além dessas intenções de voto no primeiro turno, existem outros dados na pesquisa, né? E um cenário possível ali, se a gente levar em consideração, então, os dois primeiros colocados, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, para um segundo turno, o Lula segue também na frente com 54% das intenções, contra 34% do presidente Jair Bolsonaro e 12% daqueles votos brancos ou nulos ou pessoas que não souberam responder. Outro dado que chama a atenção, Elias, que é bem interessante, que foi perguntado para as pessoas se elas têm interesse de participar das eleições lá em outubro. 53% das pessoas apontaram que têm muito interesse em participar das eleições. Ainda, se for levado em consideração os meses anteriores, a pesquisa, nesse ano de 2022, tem sido feita a cada duas semanas. Se for levar em consideração até o meio do ano passado, essa margem cresceu. Já lá em novembro de 2021, atingiu 47%. Então, já subiu agora para a intenção de 53%. Muita gente tem muito interesse em participar dessas eleições. Não tivemos um número ainda acima dos 53%. Então, ainda há algo que pode vir a subir conforme forem divulgados os planos de governo. A gente vai se aproximando das eleições. Então, a tendência é que esse número possa subir. A pesquisa completa está disponível lá no site. Então, pode acompanhar que lá tem outras variações e outras perguntas também. Você pode acompanhar quais foram as perguntas que foram feitas para essas pessoas que foram entrevistadas por telefone. Elias. Pois é, Vinícius. Muito bem lembrado. E eu quero reforçar mais uma vez aqui. Quando a gente divulga a pesquisa eleitoral, ela segue todo um trâmite jurídico também. É importante frisar e destacar todas essas questões. Não é porque você gosta mais do candidato A, do candidato B, do candidato C que a pesquisa tem que indicar aquilo que você deseja. Inclusive, nós estamos falando, nesse ano, um ano fundamental. Nós vimos várias fake news sendo espalhadas pelas redes sociais nos últimos anos. Então, é preciso estar atento. De fato, não é qualquer pesquisa que se pode confiar, mas uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral mostra realmente a sua importância para o processo democrático.